Música Eu já não criei a margarina com frio, ela vai ficar assim não, não se fosse uma massa cozida Agora a gente vai começar a acrescentar o leite ao fogo, por que não? Música Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Hoje esse vídeo vai ser um vídeo completo de receita, precificação e valor sugerido de venda Eu vou fazer a receita do creme de queijo e da carne louca Então fique até o final pra você saber certinho o preço que você tem que vender E o custo desse creme de queijo aí que fica mais barato que comprar o requeijão de mercado E fica uma delícia galera Então já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva, ative os sininhos pra receber as notificações E me siga lá no Instagram, João Gonçalves 98 Galera, e eu vou também mostrar um pouco da nossa rotina nesse vídeo de hoje Então, bora pro vídeo galera Bem de chegada à rua, eu tava comprando as coisas que estavam faltando aqui pro delivery E eu comprei esse saco craft, 250 unidades, ele é de 5kg Paguei R$75,00 em 250 unidades Aí aqui também eu comprei a carne, que é pra fazer a carne louca Que é o A100, né? Eu tô pagando R$25,00 Eu comprei 2kg, vou fazer só 1kg E comprei também esses temperos aqui, ó Milizinha aqui, ó Tempero limão pepper E comprei esse tempero da Ana Maria aqui, que é uma delícia A gente vai utilizar aqui na receita também, vou mostrar pra vocês E comprei umas embalagens de bombom aberto que estavam faltando Então agora eu vou começar a receita pra vocês e mostrar o passo a passo Pra essa receita da carne louca, a gente vai precisar de um tomate Uma cebola Eu vou utilizar o colorau Aqui eu tenho o limão pepper e o tempero da Ana Maria São temperos completos, olha, como vocês podem ver aqui Vocês podem encontrar em qualquer casa de produtos naturais Tá bom? Aí eu vou utilizar 1kg de A100 Você pode utilizar músculo, pode utilizar costela Posta vermelha Até mesmo a ponta de peito com pouca gordura, né? O peito desossado, né? Vou usar o sal, né? E um pouco de azeite Que a gente gosta de cozinhar com azeite Então primeiro a gente vai começar colocando a carne Pra dar uma selada na panela de pressão mesmo Então vou colocar um fio de azeite e 1kg de carne Olha só, coloquei um fio de azeite Agora eu joguei 1kg de carne Vou deixar dar uma selada Pra fazer aquela crostinha E depois a gente vai acrescentar os legumes Pessoal, a carne já tá selada Formou uma crostinha no fundo Que vai dar um sabor bem gostoso Aqui eu já piquei o tomate e a cebola Um tomate grande e uma cebola grande também Aqui eu coloquei o tomate e a cebola, né? A gente vai colocar também Meia colher de cada tempero E uma colher rasa de sal Pra cada quilo de carne Coloquei uma pontinha de colher de limão pepper E uma pontinha de tempero da Ana Maria E uma colher rasa de sal E também o colorau eu coloquei meia colher só Essa é a quantidade pra uma receita, né? Um quilo de carne Agora eu vou cobrir de água até chegar Cobrir a carne, né? Colocar água até cobrir a carne Ficar assim esse nível de água Agora a gente vai deixar cozinhando ela por Uma hora e meia, duas horas Ela tem que ficar um pouco mais que o frango Pra ela ficar bem molinha e a gente desfiar depois Daqui mais ou menos uma hora, uma hora e meia Eu vou desligar, abrir ela e ver como é que tá Se tiver mole, eu já vou desfiar Senão eu vou deixar na pressão por mais 30 minutos E completar um pouco de água Ponto que ela desfia com o garfo, tá bom? Esse caldo a gente vai escorrer Mas eu vou escorrer com a peneira Pra não perder a cebola e o tomate Que vai sair, né? E o caldo a gente pode utilizar Pra um molho de carne aí Congelar até mesmo um tempero de carne Galera, depois que eu escorri a água Eu coloquei nesse saquinho Vou armazenar no freezer Dá pra fazer uma macarronada Que a Dani sugeriu Acho que vai ficar muito gostoso Depois que eu escorri a água Eu peguei a panela aqui Fechei de novo Vou enrolar com um pano em cima Como eu já fiz no frango cremoso A gente vai fazer aqui, ó E vamos desfiar a carne A nossa carne louca já está pronta Olha só como é que ela fica desfiada Vocês viram aí como que eu desfio Agora a gente vai fazer O nosso creme de queijo Pra completar essa carne louca, né? Mas só desse jeito aqui Vocês já podem fazer Pra tá vendendo aí Um padrão de carne louca Que ela fica uma delícia E não fica seca Pra fazer o nosso creme de queijo A gente vai utilizar 80 gramas de trigo 80 gramas de margarina É bem importante que essas duas Esses dois ingredientes Tejam o mesmo peso, tá? E aqui eu vou utilizar 100 gramas de requeijão 50 gramas de cream cheese E 200 gramas de mussarela E um litro de leite Que talvez a gente usa tudo Talvez não Depende do ponto aí Que eu vou mostrar pra vocês No passo a passo Galera, primeiro a gente vai acrescentar A margarina Vou deixar ela derreter Aí eu vou colocar o trigo Agora eu acrescento o trigo E começo a mexer Eu já misturei a margarina Com o trigo E ela vai ficar assim Como se fosse uma massa cozida Agora a gente vai começar A acrescentar o leite aos poucos Porque não pode colocar o leite De uma vez tudo Porque senão a massa vai empelotar Coloquei bem pouquinho Agora a gente começa a mexer Pra dissolver o trigo na massa No leite Aqui eu vou mexendo Olha só como que o leite Já entrou na massa A gente vai fazendo esse processo De acrescentar o leite Até a massa virar um creme Eu vou mostrar pra vocês aqui Vou continuar acrescentando o leite Aos poucos E vou mexendo Olha só como que tá ficando Cada vez mais leite Que a gente acrescentar Mais líquido ele vai ficar E cada vez menos leite Mais elástico ele fica Aqui ainda ele tá Num ponto de massa Então a gente vai acrescentar Mais leite Até ele virar No meio termo Ficar bem cremoso E elástico Gente Esse é o ponto correto Pra gente acrescentar O queijo O queijo O requeijão E o cream cheese Eu tô mexendo aqui No fogo médio Tá Aqui eu já acrescentei A quantidade de leite Que eu quero O ponto Do meu creme E assim que a gente Colocar a mussarela E os demais Vai dar uma engrossada E a gente vai colocando Um pouco de leite E mexendo Olha só Já coloquei a mussarela O requeijão E o cream cheese Gente Aqui você pode colocar Qualquer tipo de queijo Tá bom Vai da sua preferência Você pode colocar Mussarela Provolone E o cheddar O de cheddar Galera Eu costumava fazer Com mussarela O cheddar fatiado Que é o cheddar processado E um pouquinho Do cheddar em bisnaga Como se fosse o requeijão Pra dar aquela cor Bem laranjada Porque só o cheddar Normal Ele não dá uma cor Muito laranjada Então daí eu usava O de bisnaga também Nas mesmas gramas Que esse daqui Você coloca 100 gramas de cheddar 200 de mussarela E umas 100 gramas De cheddar em bisnaga Olha aqui Então nessa receita Que a gente tá fazendo Ele vai ficar bem suave Tá Agora a gente vai mexendo Até a mussarela derreter E incorporar nesse molho Nesse creme né Dá uma olhada Nessa textura Que tá ficando Fica sensacional E ele dura Em torno de 10 dias Na geladeira Eu coloco no saco craft Vou ensinar vocês Como que armazena Daqui a pouco Olha só Tá ficando Isso aqui fica muito gostoso Fica melhor que requeijão Aqui eu coloquei Uma pontinha de sal Também ó Menos que meia colher Pra dar uma realçada No sabor da mussarela Que eu acho Que fica mais saboroso Aí o sal Se você quiser colocar pimenta Também é a gosto Olha só Como é que tá ficando Galera Esse é o ponto Olha Depois que o queijo Já derreteu Olha como é que fica Que delícia Que fica Esse creme de queijo Fica bem cremoso E não fica com gosto De trigo Então passam aí Me marquem lá No instagram Pra mim ver Como é que ficou De vocês Só em média Eu usei 700 ml De leite Tá Mas é bom Você ter um litro De leite aí Pra fazer essa receita Pra você deixar No ponto Que você preferir Finalizamos O nosso creme de queijo Olha só Eu coloco eles Aqui no saco De confeitar Porque aqui Ele não vai criar Película E eu vou armazenar Na geladeira Aí sobrou um pouco Aqui E eu coloquei Nesse potinho Aí eu encostei O filme nele Pra não criar Aquela película E fazer aquela Crostinha em cima Então é dessa maneira Que a gente armazena E ele rendeu aí Mais ou menos 1,2 kg De creme de queijo Agora a gente vai fazer Um empadão De carne louca De 250 gramas Eu vou fazer E mostrar pra vocês O resultado Depois a gente vai fazer A precificação E eu vou passar O valor sugerido De venda Pra vocês Eu coloquei 90 gramas De massa Na parte de baixo E eu vou colocar 100 gramas De carne louca E depois A gente vai colocar O nosso creme De queijo 100 gramas Da nossa carne louca Olha só Como é que vai Caprichado Agora a gente vem Com o creme de queijo E completa Em cima Deu mais ou menos 40 gramas De creme de queijo Tá Vai passar um pouquinho Mais Não tem problema Tchau 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 Tchau, tchau. Já finalizei a empada, olha só, coloquei essa estrelinha em cima pra decorar. Agora a gente vai passar a gema do ovo, né? E vai colocar pra assar e já eu trago o resultado pra vocês. Agora a gente vai pra precificação dos produtos. O creme de queijo nos rendeu 1,2 kg. O custo dele é R$13,50 apenas. Então esse creme de queijo custa apenas R$13,50. E esse creme de queijo, pra fazer 30 empadinhas com 40 gramas de queijo, dá pra gente fazer 30. Com 1,2 kg a gente faz 30 empadinhas de 250 gramas. Então eu vou vir aqui agora, vou abrir o computador e vou mostrar pra vocês a precificação do produto, daquela empadinha de 250 gramas que a gente acabou de fazer. Vou fazer o preço, o custo dela certinho e te dar o preço que você pode vender. Então a gente já tá aqui na tela do computador. Eu abri agora aqui. Já cadastrei os produtos, os preços que eu paguei. Eu já ensinei vocês mexerem nessa planilha. Eu vou deixar o vídeo no final aí do nosso vídeo, pra vocês poderem tá aprendendo a mexer nessa planilha. Essa planilha tá com descontaço top aí pros inscritos do canal. O link vai tá na descrição. Pra quem tá querendo adquirir a sua, tá R$ 39,90 a planilha. E ela é ótima pra gente tá precificando nossos produtos. Eu faço a precificação só nessa planilha. Então bora lá pra precificação. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o custo dos ingredientes total, junto com a massa, o recheio que é a carne e o creme de queijo. Deu R$ 47,84. Aí o custo por produto. Cada empadinha tem um custo de R$ 3,19. Isso com a embalagem e com o saco que vai pra viagem. Então a gente coloca uma margem de 100% em cima dessa empadinha. Ela custando R$ 3,19. Mais o custo operacional, que é o custo da nossa casa, né? Do nosso energia, água, luz e gás. Ela vai pra R$ 4,03. Com a margem de 100%, mais taxa de aplicativo de iFood, 15%. R$ 3,99 de máquina de cartão. O valor sugerido é de R$ 9,63. Esse é um valor baixo, galera. Eu acredito aí que pode ser vendido por um valor maior. Eu, no meu delivery, eu vendo ela R$ 13,00. Então basta você fazer um levantamento aí na sua cidade. R$ 13,00 ainda tá barato. Tem lugar que em Padão é bem caro. Ainda mais de carne louca, que é frango, que é mais caro que frango, né? Então você pode estar vendendo até R$ 15,00 numa empadinha de 250g. Acabei de tirar o empadão do forno. Olha só como é que ele fica. Dá até pra comer com a mão. Agora eu vou tirar algumas fotos e cortar ele pra vocês verem. E foi assim que ficou. Olha só que delícia. Esse creme de queijo com essa carne louca fica muito bom. Agora a gente vai provar e devorar essa empadinha, né? Galera, como vocês viram aí o resultado da nossa empadinha da receita da carne louca e do creme de queijo. Passei o custo pra vocês lá de 250g e vou falar o preço sugerido de venda do de 500g e de 1kg. O de 250g eu vendo a R$ 13,00. O de 500g eu vendo a R$ 25,00. E o de 1kg eu vendo a R$ 46,00. E tem saída, galera. É um preço bom. Tá barato aí por ser de carne. Vocês podem vender um pouco mais caro dependendo da região de vocês. Comenta bastante aí quem gostou dessa receita. E se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram que é joongonsalves98 que eu vou adorar repostar a foto do empadão de carne louca de vocês. Outra dica importante é que a carne louca, depois de pronto, ela dura de 7 a 8 dias na geladeira. Ela dura um pouco mais que o frango. Eu já testei e dura ok 8 a 7 dias. E o creme de queijo dura em torno de 10 a 12 dias. Ele aguenta bem por estar bem armazenado, tudo guardado, sem problema. Então agora vamos para a palavra do dia, galera. A palavra do dia, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A palavra de hoje é muito sobre o passado, sobre quem nós somos. Eu fui uma pessoa no passado que eu tive que esquecer para nascer esse novo João. Muitas vezes nós fizemos coisas que até mesmo nós falamos Meu Deus, por que eu fiz isso? Eu me arrependo. Mas a gente tem que pensar no passado, se perdoar pelos atos que nós fizemos, pedir perdão para Deus em primeiro lugar, para a gente poder prosseguir no futuro. Porque aquele que vive no passado não consegue viver o futuro e nem o presente, que é o mais importante. Só aquele que se desfez das coisas que eram ruins, pode fazer coisas boas na sua vida. Então, se nós esquecermos quem nós somos, nós podemos alcançar o alvo que sempre foi a chegar perto de Deus, sempre foi as conquistas, às vezes, pessoais, financeiras e até mesmo a glória de Deus. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um dia ótimo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Comenta bastante aí, galera. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação. Me siga no Instagram, João Gonçalves98. E até mais, galera. Tchau, tchau.